E começou o jogo! E aí, galera! Hoje voltei com Spider-Man Miles Morales, versão de Playstation 5. Aquele gráfico coisa linda. Olha! E é o seguinte, eu tô aqui com o uniforme dele, diferente do vídeo anterior, do primeiro vídeo do jogo. Porque eu tinha esquecido que eu recebi um e-mail da loja como eu comprei o jogo em pré-venda. Tinha uma... vinha grátis, uma DLC que é esse uniforme aí. O que foi isso? R2, L2. Cheguei chegando. O que é que eu vou fazer? Opa, tem um computador ali. É ali mesmo. Vai lá, contra o Tidale. Eita! Cai pra dentro! Vai, libera aí pra nós! Agora sim, começou a ação! Já começa com um socão! Sai, sai, sai! A bomba no chão! Quem tá metralhando aqui? Eita, levei o cascudo. Toma um socão também de volta. Eu taquei não sei em quem a lata. Vai, vai! Foi mais um! Quem tá metralhando? Lá em cima. Como é que sobe? Como é que sobe? Sobe, cara! Que dificuldade! Consegui, subi! Isso não é sobre você! E a bomba! Toma aqui com o negócio na cabeça. E tu tá me metralhando aí? Toma! Cara, o jogo não é fácil, é muito difícil. Ou eu que não tô com a prática. Eu tô com o life baixo de novo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem cara... Tem mais cara em cima! Não, não, não. Não atira não. Tô tentando ver se meu life volta, mas não volta. Ah, eu vou avançar, não vai dar. Bora lá. Ó, meu life tá baixinho! Bora subir, bora subir. Vê o que dá pra fazer aqui em cima. É, galera, sobe também, segue. A bomba! Sai na hora certa. Aí! Toma! Toma! E levou um socão! Os caras lá do outro lado. Eu nem sabia que eles estavam ali. Eu vou embolotar. Aí, melhorou? Bora entrar. Aonde que entra? E agora que eu não consigo entrar? Como é que eu falo? Olha os caras ali pendurados. Eu quero subir! Eu quero subir! Aí, consegui! Cai pra dentro! Ah, levou e foi lá pra baixo! Tô começando a pegar a manha do desvio. Toma! Opa! Quebrei a parede todinha de vidro. Toma um cascudo. Acertou. Agora eu desviei. Essa eu não desviei, não. A mulher tava fugindo e levou com a arma na cabeça. A bomba! Vem, cadê? Cadê os caras? O cara consegue me destruir atrás da pilastra! Consegue me acertar atrás da pilastra. Destruir a pilastra. Olha o life do menino. Como é que tá? Peraí, peraí. Deixa eu dar um descanso aqui. Meu life tá muito baixo. Um já foi. A bomba! Levei. Ó, sem arma. Pronto. A arma dos caras volta pra mão deles. Toma, cascudo. Bora subir. Vai, vai. Tem 50 carinhas aqui em cima. Um monte. Vai. A bomba! Onde tem mais cara? Tem um cara atrás de mim. Levou. Tá muito escuro. Não tô vendo nada. Aí. A bomba! Sai, foge, foge. Aí. Bora, bora. Cai. Esse cara da luva. Levei. Olha o life. Quase foi pro... Beleleleu. A bomba de novo? Consegui fugir. Esse cara da luva. É muito inimigo junto. Vai, vai. Aquele... Olha o life como é que tá. O cara da metralhadora. Que eu vou lá já já resolver. Aí. Tu mesmo. Cadê o cara? É esse aqui. Sem arma. E esse aqui também. Pronto. Tem mais dois aqui. E eu acho que... É isso. Esse cara da luva é muito chato. Olha aí. Toma, na cabeça. Agora sim. Não, continua, continua. Não deixa o cara levantar, não. Pronto. Acabou? Acabaram os inimigos. Pra onde eu vou? Pra onde é? Pra cá? Ali no canto. Galera, show de bola essa segunda parte do Spider-Man Miles Morales, versão de PlayStation 5. Eu quero agradecer ao Gustavo e ao Miguel, que pediram mais gameplay de Spider-Man Miles Morales. Meus primos que moram em Leria. E espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais. E fui. Eles estavam procurando new-form shipments. Mas por que? Roxxon Security. Eles podem pegar isso daqui. Eu vou olhar para isso depois.